E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje, vamos conversar mais um pouquinho sobre ele, o Homem e a Lenda, Lourenço Mutarelli. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Caixa de Areia. Sim, meus amigos, semana passada, nós anunciamos a pré-venda de sequelas, novo relançamento aqui na Comic Zone. Nós fizemos uma republicação de sequelas, uma edição expandida que está espetacular. Se você tem um pingo de juízo aí na sua cabeça, você com certeza já fez a pré-venda de sequelas. Se não fez, ainda dá tempo de consertar isso, vou deixar o link aí na descrição. Dá pra pegar a sua cópia com 30% de desconto e a edição de sequelas da Comic Zone está sensacional, tá certo? Não pense que é porque você tem o Sequela já devia que você pode, sabe, deixar a da Comic Zone do lado, não. Porque a nossa é uma edição, como eu disse, expandida, com muita coisa inédita. Com certeza, você não vai se arrepender, beleza? Então, eu tô aqui nesse vídeo pra falar um pouquinho sobre a Caixa de Areia, que também é uma republicação. Foi lançada aí, pouco mais de dois meses, pela Companhia das Letras, que é outra casa editorial do Lourenço. E nesse tempo aí que eu estive trabalhando nos sequelas, eu tava realmente mergulhado na vida, na obra do Lourenço. Então, eu fui reler tudo, né? A Caixa de Areia, até os romances e tal. Então, eu queria aproveitar, que tá tudo fresco aqui na minha cabeça, e falar um pouquinho sobre a Caixa de Areia, que, se você perguntar pra o Lourenço, é o seu quadrinho favorito, tá? Ele normalmente diz, qual é o seu quadrinho favorito? É a Caixa de Areia. Não é o meu favorito, tá? Eu acho que, se eu fosse ranquear o Diomedes, ele seria o meu quadrinho favorito. Mas a Caixa de Areia e o Diomedes, eles não têm nada a ver, tá? O Diomedes era uma tentativa do Lourenço de fazer o quadrinho de gênero. Esse quadrinho policial, de investigação, no ar, que era muito popular antigamente, e que tava meio esquecido, né? Então, ele fala assim, vou fazer um quadrinho de gênero, aproveitando que ele tinha uma relação muito próxima com o seu pai, que costumava gostar desse tipo de quadrinho. Então, ele pega ali esse desafio pra si e começa a fazer o Diomedes, que é o seu maior sucesso, e como eu disse, é o quadrinho que eu mais gosto. A Caixa de Areia, ele tem uma pegada que é diferente do Diomedes e que se assemelha mais, eu diria, às histórias que estão aqui no capa preta, né? O desgraçado, a transubstanciação, a confluência da forquilha, eu tenho o Lucimar, que são histórias com uma pegada mais existencial, né? Uma pegada mais filosófica, que você não encontra no Diomedes, afinal de contas, é um quadrinho de gênero, de ação, né? De investigação e tal. Então, eu acho que a Caixa de Areia tem uma pegada mais parecida com essas histórias que a gente encontra em capa preta. A diferença é que a Caixa de Areia é um quadrinho de autoficção, né? É um quadrinho que não é exatamente autobiográfico, mas o Lourenço parte de dados da realidade, coisas que existiam de verdade, pra criar uma história, né? Que é protagonizada por ele e a sua família, né? A sua esposa, Lucimar, e o seu filho, Francisco, que na época do Caixa de Areia, era uma criança, né? Hoje ele já é um homem, mas quando ele faz aqui a Caixa de Areia, ele era um menininho, né? Caixa de Areia, que foi originalmente publicada em 2006 pela Devir. E, em 2006, o Lourenço já havia começado a sua aventura literária, né? Ele já tinha virado escritor, ele já tinha migrado pra literatura e abandonado os quadrinhos. Ele volta pra o Caixa de Areia porque ele ainda tinha uma pendência com a editora Devir, né? Ele ainda tinha um quadrinho pra publicar, mas esse aqui seria o seu último quadrinho, né? Porque, como eu disse, ele já tinha essa pendência e tinha que honrar a sua dívida, mas depois do Caixa de Areia ele não faz mais nada de quadrinhos e migra totalmente pra literatura. E por que eu tô falando isso? Porque é clara a influência que a literatura tem aqui na Caixa de Areia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? A edição da Companhia das Letras é uma edição simples, tá? De capa flexível, tem 140 e poucas páginas, tá? Projeto gráfico que lembra muito o projeto dos livros do Lourenço, né? Que são esses... tem essas... as páginas arredondadas aqui, né? Que são assim porque fazem referência aos cadernos, né? Os molesquinos que o Lourenço tá sempre desenhando, né? Então aqui, apesar de ser um pouquinho maior, né? Que os livros de verdade do Lourenço, mas ele também tem esse lance dos cantos arredondados aqui. Então, sobre o que fala a Caixa de Areia? Como eu disse, é uma autoficção. É protagonizado pelo Lourenço e a sua família. E tudo começa quando, certo dia, o Francisco, o filho do Lourenço, encontra uma foto do Lourenço criança dentro da Caixa de Areia dos Gatos. E daí a Lúcia Mara pergunta pro Lourenço, pô, você tá enterrando aí essa sua foto na Caixa de Areia e tal? Não, não tô enterrando. Isso aí apareceu na Caixa de Areia. Não sei como e tal. Ficou. Quando é, um pouco tempo depois, eles encontram na Caixa de Areia um bonequinho que, segundo Lourenço, pertencia a ele quando era criança. E ele tinha essa brincadeira de enterrar esse boneco na areia. E ele se lembra que ele havia enterrado esse boneco quando ele foi pra praia. E agora esse boneco reapareceu na Caixa de Areia do Gato. Como pode ser isso, né? Aí até pensa assim, pô, será que a empresa que tá ensacando essas areias pegou a areia da praia que eu costumava ir quando era criança e apareceu? Imagina que fosse isso. Já imaginou que coincidência absurda, né? Então ele fica com essa coisa, né? Como é que isso tá aparecendo aqui? Até a mulher dele pergunta, você tem certeza que... Sabe? Então, é isso, né? A trama principal do livro são esses objetos da infância do Lourenço ressurgindo dentro da Caixa de Areia do Gato. Então, o livro se chama Caixa de Areia por isso, esse daí é um entendimento mais imediato, mas também porque o Lourenço, o personagem Lourenço aqui no livro, ele fala pra o seu editor que ele tá tentando aprender o tempo. Ele tá tentando compreender o tempo e aprisionar esse tempo como uma espécie de ampulheta. Da mesma forma que a ampulheta, ela guarda o tempo, ele tá tentando fazer o mesmo com esse frame de tempo dele e da sua família. Então, ele tá tentando fazer isso na forma de um quadrinho, como se fosse uma espécie de ampulheta, uma caixa de areia, guardar um pouco do tempo. Então, esse daí é o desafio do Lourenço aqui também no livro, é de aprender o tempo seu e da sua família, pelo menos uma parte do que aconteceu. Então, é um livro, como eu disse, de autoficção. E o que acontece? Eu confesso pra vocês que eu gostava muito de livro biográfico, costumava gostar muito. E não precisa necessariamente ser essas biografias onde acontece alguma coisa fantástica e tal. Uma coisa que começou a rolar muito em quadrinhos é os quadristas contando a sua vida e vidas completamente ordinárias, comuns, sem grande ação acontecendo. Vive os quadrinhos do Dio Taniguchi e tal. E na época, quando isso começou a ser feito, foi uma inovação. Porque sempre se teve esse entendimento dos quadrinhos como local pra mostrar ações fantásticas, feitos grandiosos e tal. E certo dia alguém chegou assim, não, vou contar a minha vida aqui. A minha vida é mundana e eu vou contar ela assim mesmo, sem grande fufru. E isso era interessante também, ver essa coisa mundana, essa vida ordinária das pessoas nos quadrinhos. Só que começou-se a se fazer tanto isso que o mundano se tornou de fato mundano. Falta aquela, falta alguma coisa. E eu acho que isso tem que se popularizar demais. Mas eu acho que aqui o Lourenço faz uma coisa muito interessante, que é de contar um pedaço da vida de uma família comum, paulistana, marido, mulher, filho, centro de São Paulo, classe média, brancos. Mas ele consegue, com esse lance dos brinquedos do Lourenço criança que estão reaparecendo dentro da Areia do Gato, de adicionar um elemento fantástico que torna tudo mais interessante. Então ele pegou algo que era para ser mundano, comum, e transforma isso em algo que é prazeroso de se ler. E ele faz isso lá em 2006. Já seria interessante hoje, mas em 2006 ainda era mais criativo. Então eu gosto disso, do cara que simplesmente não vai pegar esse elemento comum e colocar tal qual nas páginas de um quadrinho. Então ele traz esse twist aí. Mas isso que eu falei pra vocês é apenas metade do quadrinho. Na verdade, a Caixa de Areia, ou Eu Era Dois no Meu Quintal, o Lourenço sempre gosta dessa coisa dos nomes duplos para suas obras, ele tem 11 capítulos e ele vai alternando entre a história do Lourenço e da sua família e a história de uma dupla, dois caras chamados Calton e Clayton. Então o primeiro capítulo inclusive abre com esses dois e são dois caras que estão dentro de um carro aparentemente viajando e estão ali batendo um papo. E essa conversa deles também tem a ver com o tempo, mas tem a ver com o tempo de uma outra forma. Então só pra exemplificar isso pra vocês, no primeiro capítulo o Calton está dizendo que tinha uma namoradinha, ficaram juntos cinco anos, só que eles romperam e ela terminou com ele dizendo a seguinte frase pra ele, você é uma criatura lamentável, você é triste, patético. E daí isso machucou demais ele. E ele passou um ano repetindo essas palavras pra tentar esvaziá-las do seu significado e tentar voltar a viver. Então ele fica repetindo, você é patético, você é lamentável, você é triste, você é patético, você é lamentável. Durante um ano, até que essas palavras machucassem um pouco menos ele. E daí 25 anos se passaram, 25 anos que ele não via a Antuérpia, que era o nome da namorada, Antuérpia com H, até que um dia ele vai no hospital pra fazer uma cirurgia de alguma coisa de hérnia, porque tem H também, tem esse lance do H, que o Lourenço sempre tem umas coisas assim que ele fica dando volta em torno daquilo. Então ele vai fazer uma cirurgia de hérnia, até que ele escuta no alto-falante do hospital, doutor Antuérpia com H, favor comparecer à recepção. E ele fica assim, caralho, Antuérpia tá aqui e tal, 25 anos depois, pensando nela e finalmente eu vou revê-la. E daí, quando ele revê a Antuérpia, tudo aquilo que tava na cabeça, todas aquelas memórias são destruídas. Por quê? Porque durante 25 anos ele havia pensado na Antuérpia da mesma forma que ela era quando os dois namoravam, há 25 anos atrás. Então ela era uma jovem bonita, com seios apercegados, perfeito e tal. 25 anos depois de ação do tempo da gravidade, ela já não é mais aquela mulher e meio que destrói essa ilusão do Calton ou do Clayton, não sei qual dos dois que tá com esse problema. Mas enfim, não apenas isso, mas quando ele decide chegar lá e falar com ela, Oi, tudo bem? Eu sou o Calton. Você lembra de mim? Ela fala assim, nossa, você parece um pinguim. E daí, mais uma vez, aquelas palavras machucam ele e ele começa a repetir, eu sou um pinguim, eu sou um pinguim. Então vocês vejam, é uma outra forma de pensar em relação ao tempo, o tempo real e o tempo mental. A Antuérpia passou 25 anos na cabeça do Calton lá, imaculada, perfeita, no tempo de verdade, e isso não foi isso que aconteceu. Então a gente vai, as histórias vão se alternando. Então a gente tem um capítulo com essa dupla, um capítulo com a Lourenço e Família. A dupla Lourenço e Família. Uma coisa que é interessante também é que, como eu disse, você acha que os dois, eles estão dentro de um carro viajando, alguma coisa do tempo, do tipo, só que quando a história acaba, a câmera vai se distanciando e você vai vendo que, na verdade, esse carro, ele tá atolado numa espécie de deserto, né? Olha só que coisa surreal, coisa onírica, coisa meio bizarra e tal. Então isso daí também é bem interessante. E quando eu falo da influência do Lourenço, escritor, no Lourenço Quadrista, é justamente isso, né? Os dois estão lá no carro, tendo essa conversa. Isso aqui poderia ser transposto facilmente pra uma peça de teatro, né? Porque são os dois tendo ali um diálogo dentro da mesma cena, que é o carro, né? Sem parar, do começo ao fim. Então isso aqui é por teatro, né? O que acontece com esses dois. Enquanto que a parte lá dele com a família já é um quadrinho, né? Com uma linguagem mais tradicional. E tudo isso vai convergindo, né? Até o fim, que eu não vou dizer exatamente o que acontece pra não estragar a leitura. porque eu acho que você deveria ler A Caixa de Areia, que é um quadrinho realmente sensacional e super maduro, né? Que, como eu disse, tem essa pegada existencialista que lembra um pouco os quadrinhos que ele faz em capa preta, né? Cara, é demais. Então tá aí a minha recomendação à Caixa de Areia. Eu vou deixar o link na descrição junto com o link pra o Sequelas, né? Que é o novo lançamento aqui da Comic Zone. E, cara, aproveite pra pegar tudo do Lourenço porque tudo dele hoje tá disponível, sabe? Tudo dele tá em catálogo. Então você pode pegar desde os quadrinhos Capa Preta, Mundo Perto, Astronautas, Sequelas Agora, o Diomedes, Caixa de Areia, suas obras de literatura, né? Griffith Abdera, Jesus Kille, o último que ele publicou, o Livro dos Mortos, cara. Então que momento, sabe? Onde tudo desse cara que é um dos maiores artistas do Brasil tá disponível com preços bem bacanas, né? Então eu vou deixar todos os links aí na descrição e recomendo que você leia tudo, beleza? E depois eu faço um vídeo aqui, eu tô pensando ainda fazer um vídeo aqui listando o meu Top 5 obras de Lourenço Mutarelli quadrinhos e livros. Beleza, pessoal? Volto aqui com mais esse vídeo em breve. Agora ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comixão!